Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube te avisar de vídeo novo Obrigado a todos e vamos para a notícia Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes Urgente, o SBT ao vivo dá uma notícia do apresentador Silvio Santos aos 90 anos de idade Após morte, Xuxa Meneghel está de luto Nesse vídeo iremos trazer duas notícias Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa Urgente, infelizmente uma triste notícia foi comunicada O pai de Ayrton Senna, Milton da Silva faleceu aos 94 anos de idade em São Paulo O pai do brasileiro tricampeão morreu de causas naturais Milton era casado com Neide Senna e acompanhou toda a carreira do filho no automobilismo Desde o kart até a Fórmula 1 A apresentadora Xuxa Meneghel usou suas redes sociais para também se despedir de Milton da Silva Ouça o que a apresentadora disse no Instagram Milton vai com Deus, sua alegria, seu humor vai fazer falta Beijos em todos familiares e amigos Diz-se a apresentadora Xuxa Meneghel no Instagram O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de seu Milton da Silva Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos Agora vamos para a segunda e última notícia Urgente, chega boas notícias Ao vivo, a emissora SBT fez um comunicado que o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos Tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 28 de outubro E está criando expectativa para sua volta ao SBT para gravar os programas dele Isso alegrou muito os fãs de Silvio Santos, que tem 90 anos de idade O apresentador recebeu um imunizante vestido de pijama como de costume O SBT ainda não deu detalhes sobre a volta do apresentador aos seus programas Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E não se esqueça de compartilhar o vídeo Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes